Get up on the floor, get up, get up on the floor, get up, get up on the floor Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Aí elas perdem tem, elas perdem mais Elas perdem vem, eu volando pro papai É que elas perdem vem Então vai igual ela não tem Que novinha demais O sabadão de tarde o DJ me avisa Que hoje tem baile na Baixada Santis Eu já liguei meu bonde pra partir pra pista É só pegar as nave, chama as meninas Coloca aquele traje, forma picadilha Faz ficar a mão chave dentro do azir O cordão no pescoço e o relógio que brilha O perfume exalando e a Juju na pista Menino luxuoso que as meninas piram Mexe calço e cabelo pra ver se nos conquista E elas perdem vem, é elas perdem mais Elas perdem vem, eu volando pro papai É que elas perdem vem, então vai Igual ela não tem Que novinha demais E brigando na balada Avistei a mais gata De shotinho e blusinha no novo e pintar E longe uma reparada Me recordei da danada Já tinha havido as paradas Se repetir não vai dar nada E de longe ela me olhava Mandava beijo e piscada As amigas perguntavam Menina quem é esse cá? É uma antiga pegada De uma outra balada Que nós ficamos chapada Com os caras de outra quebrada Enquanto a festa rolava A novinha é tão treinada Tercebem uma piscada Que a noite acaba lá em casa Aí elas perdem tem Elas perdem mais Elas perdem vem Eu volando pro papai É que elas perdem vem Então vai igual ela não tem E novinha demais E novinha demais Get up on the floor Get up, get up on the floor Get up, get up on the floor Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, 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 baby A CIDADE NO BRASIL